O assunto agora é o combate à fome. Quem tem essas informações é Adelita Stoebio, em São Paulo. Adelita, boa noite pra você, bem-vinda. Boa noite a você e a todos os nossos amigos que nos acompanham nesse momento. Hoje a gente mostra a ação de uma paróquia aqui na capital paulista. Sabe o que eles fazem? Recolhem produtos próximos ao vencimento e outros que não são vendidos simplesmente porque tem uma aparência mais feinha. Tudo isso é bem aproveitado para a alimentação dos mais necessitados. Nossa reportagem mostra o que a equipe faz com esse lindo e valoroso trabalho. Quem compra em feiras e supermercados não imagina a quantidade de alimentos que é jogada no lixo e desperdiçada. E para combater a fome e o desperdício, a paróquia São Benedito da Diocese de Campo Limpo tem o projeto Alimenta São Benedito, que distribui marmitas e também cestas básicas a famílias carentes. Nós estamos há 15 anos na paróquia e esse trabalho vem multiplicando através do voluntariado, benfeitores. Toda semana os voluntários recebem as doações que vêm de mercados, hortifrutis e outros locais e distribuem depois de uma seleção prévia para as famílias cadastradas. Em dois domingos por mês, também há distribuição de marmitas. Há frutas, verduras, são padaria, mercados, sacolões e uma infinidade de parceiros de irmãos e irmãs. E aí quando a gente vê que recebe algum item próximo ao vencimento, nós imediatamente já assistimos as primeiras famílias. Os outros itens nós montamos as cestas básicas, as famílias cadastradas. Está passando dificuldades, então pode bater na porta da São Benedito, que lá você vai conseguir. E para as famílias que recebem as doações, o alimento vindo é de grande importância. Josiane mora em uma comunidade próxima à paróquia. Tem quatro filhos e vê no projeto uma grande oportunidade para seus filhos se alimentarem melhor. Eu não tinha verdura para dar para o meu filho, fruta. Aí quando eu pego aqui, às vezes eu chego em casa, mamãe, já tinha que baixar? Toda semana, graças a Deus, eu tenho verdura para levar para o meu filho. Frutas, verduras e legumes com pequenas modificações na aparência podem ser consumidas normalmente. Às vezes nós ficamos com receio de consumir aqueles alimentos que estão mais feinhos, que estão um pouquinho amassados, já vieram lá do campo com essa qualidade um pouquinho mais inferior e tem o mesmo teor nutricional. Então ele pode sim ser consumido e às vezes nós conseguimos comprá-lo a um preço bem mais acessível. Então, vamos lá.